Fala galera, tudo tranquilo? Fala garotola! Estamos aí para mais um dia de lida, mais um videozão que vai sair no canal aí né Divaldo? Positivado! E qual que é a programação de hoje? E a boiada da varralina tem que curar a boiada! Aí sim! Divaldo já está ensinando o bicho! Michona o nome da bichona! Michona o nome dele? Michona! É meio que... Aê acompanha o vídeo aí turma! E aí galera, estamos subindo aí para a lida e está liso! Choveu ontem e está um sabão aqui! Os companheiros para trás, viu? Vamos que vamos! Divaldo, uma vista dessa não tem dinheiro que pague né? Não tem dinheiro que pague né? A vista bagol! A vista dessa não tem dinheiro que pague! Vamos! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o macão arrojado, maco velho. Ei, maco velho. Deu uma boiada pra lá e lá. E volta com a metiona agora inteira. Metiona é uma porva dele. Ero! Mangueira, mangueira, mangueira! Tá aí o Evo. Vai lá, sábio, xa velho. E aí, bicho, velho. Não tem pra louco, né, vô? Não, não tem pra louco. Aqui não tem pra louco. Esse é filho do Divaldo. Né, Divaldo? Teu piá é esse ou não? E aí, põe na mão. Ihuuu! Chegou lá, eu tava sentado lá em casa. Ele chegou. Falou comigo e já falou. E já falou de vir pra cá. Eu fiz de conta que tava caindo. Caí pra trás, assim, que vem quietinho e chorou. Eu falei, olha o que aconteceu, Luciano. Quer me matar no coração, mas aí que tinha morrido. O velho assustando, o piá mais novo dele. O piá mais novo, ó, pô! Aí, ó, o piá mais novo, tá na área, ó. Pula aí, boiadeiro! Eu sou o produtor da pesada. Menos esse aqui. Esse aqui é só o primo. Esse dele não é o do meio? Esse aqui é o primo. Tá aí o Divaldo, é vinho, é o filho, mas... Mais velho, ele é o mais novo, né? Tudo na lida. E tem o Ariudinho, nosso amigo, né? É a prima, né? É a prima, né? É a prima, né, Divaldo? Ah, não, tá louco, tá louco? O cara zoando ali, mano. Aí, 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 ó, aí, ó. E a laca pega também. A laca pega também. Os caras são bons mesmo, hein? Isso aí, tá me ensina? Aqui, tá aí, hein? Olha lá, calma aí. Deve ser o quadro fácil, mano, tá aí? Aí, agora nós estamos fazendo a calma algada, aí, turma. Olha o tamanho do cavaleiro, aí, ó. É, Lucianão! Toca o saia, para ver se é ligeiro. Vai! Aí, é bonito! Mostrar os restos, companheiro, né? É, vinho, Divaldo e Ariuro. E tem o amarelão, linda. O destino aí dá mais uns 40 quilômetros pra frente, Divaldo? 27? Ah, então tá perto. Positivo. Ah, vamos dar nada, nós vamos vir no escuro, aí. Ih! Cutuque nas portas, amor, lá aí, amor. Oi! E o Luciano tá beado atrás da minha, ó. Ih, ah, tá tudo meio louco, né, Divaldo? Tô meio doido. Nós que somos meio velhos, não tem coragem de fazer isso mais. Se eu juntar lá na sua vaqueira, o Luciano, que já sai de pé, eu não tá... É fácil, né? Ah, é? Ah, é? Eu vou deixar pra amanhã, demais. Ah, você que sabe, eu já ia gravar vocês aqui. Se quiser dar uma cutucada, espor, não? Não tá na espora, Elva, sai piacando? Vou juntar, vou chegar lá perto do Elva. Elva vai juntar na espora, no livro, só pra vocês verem. O negócio do firma. Ah lá, Elva! Ih! Ah, 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 ah. O problema é frear a Elva depois. Ah, ah, ah. O problema é frear a Elva depois, né, Divaldo? Tem break? Ah, ah, ah. Não tem direção hidráulica só, mas do resto... Eita, meu irmão, vim aqui finalizar o vídeo aí, ó, foi até de noite hoje a peleia. Beleza, galerinha? Valeu, deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal aí. Falou!